E começou hoje, segue até amanhã, a sequência de audiências sobre o caso do mega assalto à empresa de valores protege. Os presos estão sendo ouvidos por videoconferência. Até amanhã, 14 pessoas devem ser ouvidas, além de dois delegados que participaram das investigações. As audiências são realizadas na sala de videoconferência, no fórum de Arassatuba. Outros quatro suspeitos de fazer parte da quadrilha ainda estão foragidos. O assalto à empresa de transporte de valores protege aconteceu em outubro de 2017. Em uma ação cinematográfica, bandidos fecharam a rodovia Marechal Rondon, que dá acesso à Arassatuba, cercaram o quartel da polícia militar e usaram explosivos para abrir o cofre da empresa, até então no bairro Santana. Eles levaram cerca de 10 milhões de reais. Imagens de câmeras de segurança flagraram parte da ação dos bandidos, que chegaram a atirar em carros que passavam pela rua. O policial civil André Luiz Ferro da Silva, que estava de folga, mas foi até a casa dos pais, que fica no mesmo bairro da empresa, para saber o que estava acontecendo, foi executado pelos bandidos. Todos os suspeitos vão responder pelo assalto e pelo assassinato do policial. Cada um dos acusados pode receber penas entre 41 e 86 anos de prisão.